Olá, meu nome é Fabiola Jansen, estamos aqui hoje no Divina Receita para apresentar a receita do bolo mármore com o tema de Páscoa. Mas antes vamos aos ingredientes que vamos utilizar, são quatro ovos claras batidas em neve, duas colheres de sopa de manteiga, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, uma xícara de amido de milho, uma colher de sobremesa de fermento em pó, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de chocolate em pó. E opcional você pode usar extrato de baunilha, primeiramente batemos as claras em neve num ponto firme, assim, aí depois vamos acrescentar na batedeira as gemas, a manteiga em temperatura ambiente, ovos também sempre em temperatura ambiente para melhor desenvolvimento do bolo, mistura bem com a mão mesmo, não precisa ser mais na batedeira. Adicionou o leite, a gente adiciona todas as farinhas, as farinhas peneiradas, o amido de milho, uma xícara e o fermento, uma colher de sobremesa. Aí, opcionalmente, você pode usar uma colherzinha de chá de extrato de baunilha, emulsão de baunilha. Por último, depois que eu misturei todos os ingredientes, a gente coloca as claras em neve. Nossa massa está pronta, fica uma massa bem cremosa, bem bonita. Daí, o bolo mármore é um bolo que vai duas cores, ele é de chocolate e branco. Nós vamos adicionar as duas colheres de chocolate em pó na metade dessa massa, vamos dividir ela em duas. Numa metade, eu adiciono duas colheres de sopa de chocolate. Como a ideia de hoje é fazer um bolo de Páscoa decorado no mármore, nós vamos fazer ele com um desenho de coelhinho dentro, eu vou assar a parte de chocolate numa forma separada. Unta e farinha a forma. Vou assar essa massa de chocolate separadamente, no forno a 180 graus, é o equivalente ao forno médio de casa, por mais ou menos 30 minutos, até ele ficar bem assadinho. Aqui eu já tenho uma massa de chocolate igual àquela assada. Eu cortei ela para ela não ficar muito alta, porque nosso cortador, esses cortadorzinhos de bolacha aqui, que a gente vai utilizar para fazer o desenho. Você pode utilizar qualquer formato, coração, coelho. No dia das mães, se quiser tingir a massa com corante rosa e fazer um coração, fica bem bonito. Então nós vamos cortar aqui o nosso coelhinho. Depois que você cortou vários coelhinhos, você pode utilizar uma forma dessas descartáveis, ou comprar uma de alumínio, unta e farinha normal. Aí você vai organizar eles assim, em pézinho, um do ladinho do outro, embaixo da forma, de ponta a ponta, sem deixar muito espaço entre eles. Observe sempre que a altura da sua figura não ultrapasse a altura da forma. Deixa bem cheinha a forma, de ponta a ponta, com todas as figurinhas. Aí nós vamos pegar a massa branca e vamos despejar com cuidado sobre o nosso bolo. Novamente vamos levar para assar a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos, até o bolo ficar bem assadinho. Nosso bolo depois de assado, a gente vai decorar ele para depois poder servir. Eu derreti cobertura de chocolate fracionado. A gente vem e cobre ele. O chocolate fracionado é um chocolate que usa gordura vegetal. Ele não precisa dar choque térmico, uma cobertura. Você derrete ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas e ele vai ficar assim, numa consistência mais cremosinha para você já passar no teu bolo. Aí eu derreti também uma cobertura branca, fracionada. Eu vou colocá-la num saquinho de acetato. Aí você vem e corta com a tesoura uma pontinha bem pequenininha. Deixa uma certa distância do teu bolo e faz pequenos risquinhos rápidos assim. Feito isso, a gente espera a cristalização do chocolate, ele secar em temperatura ambiente mesmo, não precisa levar à geladeira. E enquanto a gente espera isso, vamos dar umas dicas para a decoração do teu bolo. Para decorar o bolo, nós vamos fazer essas pequenas cenourinhas aqui de pasta americana. A pasta americana você também encontra em lojas de festa ou em lojas de produtos de confeitaria. Ela é vendida colorida ou branca. Se você comprar branca, use corante gel para colorir. Sempre a gente sova muito bem a pasta para ela não apresentar rachaduras. Dá uma mexidinha, faz uma bolinha. Modelamos mais ou menos uma cenourinha. Marcamos ela com uma estequinha de faquinha. Fazemos um pequeno orifício na ponta, onde a gente vai colocar a folhinha. Com a pasta verde, mesma coisa, fazemos a bolinha. Um formatinho de gota. Dá uma achatadinha aqui. Dá uns cortezinhos. Vou fazer a folha. Aí com um pouquinho de água, é pouquinho mesmo, para não umedecer tanto. Passa ali no orifício e coloca a folhinha. Então, o nosso bolo já está com a casquinha de chocolate durinha. Eu vou desenformar ele. Caso você use forma de metal, desenforma antes de colocar o chocolate, ok? Então, o bolo já está com a cobertura de chocolate durinha. Aí eu derrete mais um chocolatinho aqui, só para colar nossas cenourinhas. Uma gotinha suficiente. Bom, aqui está nosso bolo pronto. Essa foi minha dica para o Divina Receita de hoje, especial de Páscoa. E agora nós vamos revelar a surpresinha que tem dentro do nosso bolo. Oi! Oi! Tchau, tchau.